Feliz Natal! Pois é, está se aproximando o dia 25, hoje já é dia 8 de dezembro e mais um ponto que está com a decoração pronta, uma coisa mais linda para que a nossa comunidade possa estar prestigiando, vindo visitar, tirar fotos. É aqui, em frente, a Igreja Matriz, a Comunidade Sagrada Família, como podemos ver nas imagens, a igreja está com o prédio também todo decorado, trazendo aí essa harmonia, esse espírito de Natal, onde a família cacoalense pode vir durante a noite, estar aí no momento de entretenimento, visitando. Como você pode observar, as decorações, são anjos, são renas, tem até uma réplica do trenó do Papai Noel. Então, uma boa opção, depois de um dia de trabalho, as crianças que estão de férias da escola, já estão passando muito tempo em casa, a noite é um momento propício para poder dar aquela arejada, dar aquele entretenimento em família. Então, uma opção, além de outros pontos que foram iluminados para atrair a comunidade, esse também aqui, que é da Igreja Católica, da Comunidade Sagrada Família, também muito bonito, muito bem decorado. Tem aqui também uma capela, uma gruta aqui na frente da igreja, que também está totalmente decorada, trazendo aí essa harmonia, trazendo essa espiritualidade do que é, o que está se aproximando então do Natal. Então, a nossa equipe de reportagem, durante a noite, veio buscar essas informações, trazendo as imagens durante a noite, como é que ficou essa decoração aqui de frente à Igreja Matriz, que fica localizada bem na área central da cidade de Cacual, na Avenida 2 de Junho. Então, uma boa opção para a família cacualense, local que se tornou também ponto de visitações, tanto de pessoas que vêm das cidades vizinhas para ver a nossa decoração, e aqui não é diferente. É um bom lugar para se visitar, tirar foto e ter um momento de entretenimento com a família.